Olá pessoas, saudações, somos a Equipe 2, composta por mim, G. Ilson e pelo Ismael. Vamos apresentar o nosso analisador léxico, feito em Java, para a linguagem JavaScript. Antes de começar, quero dar uma contextualizada sobre o analisador léxico. Ele faz parte do compilador, e ele é a primeira parte do compilador que entra em contato com o código-fonte, sendo o código-fonte no texto. Ele lê o texto e identifica as unidades especiais, que aqui são chamadas de tokens. Ele lê os caracteres, agrupalmente tokens, verificando se os caracteres fazem parte do alfabeto da linguagem. Aí ele identifica palavras reservadas, operadores, identificadores, parênteses, comentários, entre outras coisas. Vale ressaltar que o trabalho do Lex é apenas em separar nesses tokens mencionados. Ele não se importa se a sintaxe estiver quebrada ou errada, certo? Se tem parênteses sem fechar, ou ponto e vírgula em local que não deveria, ou parênteses fechando sem parênteses e abrindo, certo? E aí já fica por conta de outras partes das análises. A análise é dividida nessas três aqui, a parte de análise. Analisador léxico, analisador sintático e analisador semântico. Então os demais, aqui é uma estrutura de um compilador. E aqui é onde o analisador léxico se encontra. Explicando um pouco do desenvolvimento da ferramenta. Como dito anteriormente, ela foi desenvolvida em Java, certo? E foi utilizado o padrão MVC. Foi uma tentativa, na verdade. Não deu para colocar em prática, depois soltou alguns requisitos para o BDC bem direitinho. Mas que foi dividido em pacotes. E eu vou estar mostrando um pouco do código fonte e em seguida o seu funcionamento. Vamos começar pela main. A main, ela chama a tela inicial. Seta ela. Por sua vez, a tela inicial, ela configura a nossa interface do programa. Ela tem uma interface bem simples que vai ser mostrada mais para frente, certo? Ela seta, configura e chama os arquivos necessários. Uma das nossas classes principais é a Isscanner 3, underline 1. Ela recebe o nosso texto fonte e configura como o token vai interagir com ela, certo? Ela lê o arquivo inicial e atribui ao token. Aqui você vê que o token recebe cada linha do nosso arquivo fonte. A Isscanner 3, ela já faz o processo de tokenizar, mencionado anteriormente. E direciona para o token que vai configurar. De forma correta. Vou mostrar a classe token agora. Só me clica a pouco. Vou dar uma passada pela... Pra cá. Agora vamos ver a classe token, certo? O nosso token, ele faz a divisão em identificador, número, operador, pontuação, atribuição, linhas de comentário e comentários em bloco. Certo? Ele faz, ele mostra aqui, ó. Como é. E quando a gente chama o token, da forma como a Isscanner tratou, aqui, porque aqui nós temos switchcase if, que simulam o estado de um automato. E aí, como ela vai lendo, pronto. Se chegar nessa parte aqui, vamos chamar o token de comment line. Se ela saiu daqui, e de alguma forma chegou pra cá, retorna o comentário em blocos. E assim sucessivamente. Aí aqui ela inicia o token, o correto, o seu respectivo. E chama, atribuindo, o seu tipo e texto. E a gente retorna a nossa tela inicial, o token corretamente. E imprime. Certo? Quando ela estiver funcionando melhor, aí eu vou e mostro pra vocês. Eu criei uma classe aqui de exceções, que ela puxa a exceção, só pra ela dar a nossa própria exceção. E ela, como analisador léxico, ela só pode dar uma exceção do tipo léxico. Certo? E pronto. O programa é só esse, é bem simples. E, antes de mostrar o funcionamento, eu queria mostrar as ferramentas dele pra poder a gente entender melhor o funcionamento. Nossa ferramenta, ela é bem limitada. Ela não confere como um analisador léxico normal, certo? Aqui é as nossas funções que a gente tem nessa ferramenta desenvolvida. Ela vai ler o que ela vai reconhecer, né? Na verdade, identificadores, do tipo aluno ou aluno 1, certo? Números, operadores, esses operadores aqui. Marcador de pontuação, sendo ele o ponto e vírgula. Ela diferencia o igual, igual, de igual. Tem comentários em linha ou em bloco. Espaços em branco, quebra de linha, entre outros. Eu vou estar rodando a ferramenta agora, pra gente ver ela funcionando na prática. Esse é o analisador. O arquivo .exe, que vai estar disponível lá onde é pra ele estar, lá no GitHub da gente. E aqui é o arquivo inicial, que é a entrada do input. É a entrada do programa, é o input do programa. Aí ele vai depender da máquina que vocês estão rodando, a minha demora um pouco. E é só isso, a tela inicial é a interface do programa inteiramente. Eu vou clicar aqui em vamos lá, pra gente ver como é que ele tá trabalhando, certo? Aqui ó, linha de comentário, é um comentário em linha. Um bloco de comentários, tá vendo aqui, eu não consigo dar um zoom na ferramenta. Mas aqui temos um bloco de comentários, que é a variável, identificador, um atribuição, o 13, um número, um ponto e vírgula, uma pontuação, o igual, igual, um operador. E aí ele começa a se repetir. Vou estar mostrando pra vocês o nosso arquivo de input, e como ele reagiu a cada parte. Aqui nós temos o arquivo de input, e aqui nós temos a resposta do nosso analisador. Deixa eu deixar só eles na tela, pra ficar mais fácil a visualização. Pronto. Vou fazer aqui a interface. É, o comentário em linha, ele deu dessa forma. É um comentário em linha. Essa parte do bloco. A variável 1 aqui, ele disse que é um identificador. O sinal de igual, ele tratou como uma atribuição. O 3, como um número. O ponto e vírgula, como uma pontuação. E o igual a igual, ele já tratou como um operador. É um operador de comparação, igual a igual. Novamente, e aí se repete o código. Vamos voltar aqui um pouco pra nossas limitações. O nosso analisador lexico, ele identifica se o número, ele é feito corretamente, como, por exemplo, ele não é feito dessa forma. Se eu colocar 1, 2, 3, ABC, ele vai disparar um erro. O programa não reconhece parênteses, chaves ou colchetes, nem palavras reservadas. Ele tem algumas falhas, em bugs, na verdade. Se esse símbolo estiver finalizando o identificador, por exemplo, a variável, ponto e vírgula, o programa vai identificar como um identificador mal formado e disparar um erro. Eu posso estar mostrando. Alguns excessos de espaços e brancos também gerou bugs no nosso programa. A função print, essa que vocês veem bem aqui, essa aqui, print de linha, seria linha 0, linha 7, foi uma tentativa de corrigir isso, de fazer ele mostrar cada parte, tipo assim, na linha 3, aqui seria a linha 3. Acontece o comentário em bloco, mas ela também não funciona corretamente. Ela dá essa diferença aqui. Ao baixar nosso programa, vocês vão encontrar essa parte aqui, lá no GitHub, certo? Os testes vão estar localizados nessa pasta de testes. Eu vou estar rodando aqui, é o nosso teste atual, certo? Eu vou estar rodando um segundo teste para vocês verem o que acontece. No teste 2, então, eu trouxe aqui, e vou colar lá dentro do nosso arquivo aqui, que é o que está fazendo a leitura, que é o nosso input de dados. Ctrl V. E dá um Ctrl S para salvar as alterações. Não vou fechar o nosso programa e vou clicar em vamos lá. Novamente. Ele já faz uma nova leitura. E aqui, a leitura anterior, dentro das nossas limitações, ele faz o que ele pode. mostrando aqui um comentário em linha, um bloco de comentários, um identificador, de acordo com essa entrada aqui da direita, né? Sempre ressaltar aqui também. O identificador, mas, por exemplo, a palavra var, ele não identifica como uma palavra reservada. O if, também não. Nem o console. Então, está no .log aqui, ele vai dar bem aqui. Mas esse tipo aqui, ele entende como operador. E vai dar... Está bem aqui. Testando números, está aqui. É o identificador. E logo em seguida tem o maior que é igual. E assim é o nosso segundo teste rodando. Bom, gente. O terceiro teste que a gente vai estar fazendo é com um programa JavaScript mesmo. Para vocês verem o que acontece. Certo? Eu vou estar aqui iniciando pelo arquivo .exe. Dos códigos que a gente vai estar disponibilizando. O terceiro teste, ele é um código do JavaScript mesmo. Eu vou estar copiando ele aqui. E vou estar colando lá no arquivo inicial. Lembrando, sempre tem que estar na mesma pasta. O arquivo inicial e o analisador. O arquivo .exe. Vou estar colando aqui. Certo? Salva. E aí a gente pode colocar para rodar. Aqui, toda vez que ele... Toda vez não. Na verdade ele vai encontrar o primeiro e vai disparar o primeiro erro. Que é... O primeiro erro aqui. Ele só consegue chegar até... Esse for está junto com esse parêntese. Aí ele acaba não reconhecendo como identificador. O for seria só um identificador. Entendeu? É tanto que se eu vim aqui e remover esse e esses dois aqui do final, ele vai reconhecer até eles aqui. Deixa eu rodar aqui. Eu salvei. Pronto. Então ele leu toda essa caixa até aqui. Aí ele disparou o primeiro erro. É que eu não tinha salvado, na verdade. E... Ele disparou o primeiro erro e... E parou a sua leitura. É tanto que a gente ouve aqui, ó. Ele lê o comentário em bloco, comentário em linha, o identificador for, j, igual, zero, taz, 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 até o x e o igual. Quando ele chega aqui, ele não reconhece essa postura, esse caractere e trava. Trava não, ele para. Dispara aquele erro lá. Certo? Então, dentro da limitação do analisador e nosso tempo e conhecimento disponível, a gente conseguiu chegar até esse ponto. Acredito que com mais tempo a gente tinha conseguido mais. Eu vou estar mostrando ele funcionando dentro da plataforma NetBeans. Você não precisa para rodar no seu computador. Basta o arquivo .exe e, como a gente explica aqui no manual, o Java instalado. Todas as informações vão estar aqui no manual de instrução, o que você precisa para rodar. É basicamente o Java. Aí ele já vai rodar. E o arquivo inicial? Aqui vão ser esses dois arquivos que vão estar dentro da pasta, você baixar o programa todo, né? Vai estar dentro da pasta arquivo .exe. Esses dois aqui você já consegue, sendo que você tem que... Se você quiser que o seu código fonte analise, você tem que escrever aqui dentro. E salvar. Sempre salvando. Então, deixa eu estar mostrando aqui ele funcionando aqui dentro do NetBeans para a gente ver o que o console do NetBeans vai mostrar. Ele aqui dá umas mensagens também. Vai rodar. E aqui vai pegar aquele maior texto. O último texto que a gente salvou. Não. Não é não. E aqui ele dá, ó. Variável, identificador, atribuidor, número, operador, pontuação. Tudo que ele identifica eu já botei aqui na primeira parte, para ele já mostrar. O resto só começa a repetir. Vou estar mostrando agora, ele apresentando os erros que a gente já... Tem ciência que ele pode dar, certo? O primeiro é logo de o arquivo não desistir. Então, eu renomerei ele aqui, certo? E agora eu vou rodar o programa novamente e a gente vai acompanhar o erro. O primeiro erro que ele dá é esse. O arquivo não encontrado, arquivo inicial. Você pode criar um arquivo de texto ou usar o disponível. O programa vai dar lá. O nome, obrigatoriamente, tem que ser esse. Arquivo txt. Arquivo inicial ponto txt. Certo? Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Eu fiz a alteração. Pronto. Eu fiz a alteração. E adicionei aqui no nosso arquivo inicial, esse número que não existe. Agora a gente vai ver o erro que ele vai dar aqui. Quando eu clicar em vamos lá, ele dispara número mal formado. Se por acaso ele encontrar algum dos símbolos que eu não cataloguei, por exemplo, ele não lê parênteses, ele vai dar... Lembrando de salvar. Ele vai dar um erro de símbolo desconhecido. Pronto. Então a gente já viu alguns erros que ele pode dar. Certo? Eu vou estar fechando aqui para a gente finalizar. Os resultados foram esses, dentro das nossas limitações. A gente conseguiu criar um analisador parcial. E ele vai estar disponível aqui, no GitHub, nesse GitHub aqui. Então, muito obrigado. E essas são as nossas referências. Até então. Então, muito obrigado e até breve.